Primeiramente feliz pela inauguração do estádio, mais uma vez pé quente, 2x0, grande vitória. Então estou feliz pelo momento que o clube vem passando, com casa nova, com estádio. Então espero que a gente possa seguir nesse ritmo do torcedor com o jogador. Estou bastante feliz pelo dia de hoje, pelo feito com o Atlético. Você esteve no Jogo das Lendas e você sentiu que era o calor da torcida, mas hoje tinha muito mais gente. Isso vai mover o Atlético, vai ser um time difícil de ser vencido aqui? Até comentei com os amigos do Camarote, o Atlético montando um time forte, competitivo. Vai relembrar os jogos de 2013, quando a gente chegava em dependência aqui do Caldeirão, aquela atmosfera da torcida. Então tem tudo para o ano que vem, fazer um grande ano. E dar sequência, sequência de títulos, porque com essa atmosfera que a torcida fez aqui, é muito difícil o Galo perder aqui em casa. Obrigado, Tadeia.